Você nunca estará sozinho. Num momento mais difícil, quando você pensar que não existem mais forças para continuar, eles estarão lá. Seja na direita ou na esquerda, eles sempre vão estar com você para te apoiar e te ajudar a superar todos os obstáculos que apareçam. Basta você ter a humildade de dobrar os joelhos ao chão e fazer uma prece sincera. Não tenha vergonha ou medo, pois errado está aquele não pede ajuda, pois esse já desistiu. E desistir é um dos maiores erros que você pode cometer. Então, não tenha medo. Faça uma prece e você será escutado. Sou muito grato a toda ajuda e proteção que todos esses Espíritos de Luz me deram e me dão até hoje. E essa página é uma singela homenagem e um pequeno jeito de materializar toda essa gratidão que sinto. e de tentar levar cada vez mais longe a bandeira de nosso pai Oxalá. Saravá, seu Zé Pelintra.